Peraí, tem um besta aqui na rua fora do Omnitrix e que ainda tem muitas coisas pra me contar? É bom você ir me explicando tudo agora. Corrida contra o tempo Você vai se admirar Diante dos seus olhos ele vai se transformar Do ser alienígena que bota pra quebrar Eu tenho 10 Tenho 10 Com seus poderes vai combater Os inimigos e vai vencer Ele não foge do outro Pra começar, sim, eu saí do Omnitrix. Mas por que você saiu? Porque eu estou com medo, bem. Se você morrer, eu morro também. E o Gax vai invadir a terra e ele está com tudo. E dessa vez ele vem com o albido também, você não tem chance. Então, quer dizer que não existe nenhuma possibilidade de eu vencer? Até tem um jeito. O Vomax deve ter dado uma espada e um tipo de poder no formato do Omnitrix para você. Sim, ele deu mais. E daí? Essa espada e esse poder te ajudarão quando o Omnitrix carregar. E só por isso você não vai conseguir vencê-los. Você vai ter que pedir a ajuda da sua prima Gwen. Ela terá que te ajudar nessa. Tá, tudo bem. Obrigada pelas dicas. Eu acho que agora eu consigo vencê-lo. Te desejo sorte, Bento. Valeu. Ah, tomara que de verdade, de verdade mesmo, consiga vencer o Albido e o Vilgax. Eles se uniram e agora eu não sei se eu vou conseguir derrotá-los. E eu vou ter que pedir ajuda pra Gwen agora. Pra Gwen, eu não acredito. Eu não tenho coragem nem de olhar pra cara dela. Mas enfim, já que é um motivo importante. Eu tenho que salvar o vovô. Ah, vamos lá. Gwen! O que foi? Sou eu, Bento. Pode entrar. Ah, ok. Cadê você? Ah, na garagem como sempre. Ah, Gwen, eu tenho uma coisa pra te contar. O vovô foi sequestrado e o Vilgax e o Albido vão invadir a Terra. E eu preciso muito da sua ajuda, senão eu não vou conseguir detê-los sozinhos. Bem, eu não posso te ajudar. Eu estou de castigo. Ah, e agora? Então, pode pelo menos emprestar esses seus poderes rojos aí que você conseguiu com a Icantrix. Sim, eu empresto, mas toma cuidado. Você nem sabe usar eles direito. Ah, valeu, Gwen. Agora eu acho que eu posso salvar o vovô. Bem, eu vou indo porque o Vilgax não espera. Então, obrigado. Ah, agora eu tenho que deter o Vilgax, cara. E o Albido também, eu não posso me esquecer. São dois, né? Bom, eu tenho que tomar cuidado. Opa, Albido! Olá, Gwen. Ainda bem que está preparado, pois eu vou acabar com você agora mesmo. Ou será que não? Chama pra cima dele. Albido, agora é tudo ou nada. Albido, agora é tudo ou nada.